A Orquestra Sanfônica do Conservatório de Música Renato Frater se apresenta com um repertório preparado especialmente para o Se Liga na Terceira Idade. Muito obrigado. O professor Benedito é licenciado em Música pela Universidade Metropolitana de Santos e ensina acordeon e violão desde 2004, ano da Fundação da Orquestra Sanfônica. Esse grupo de música aproveita a versatilidade e sonoridade de acordeon, um instrumento musical popularmente conhecido como sanfona e gaita. A orquestra figura entre os projetos da instituição que é dirigida pela professora Maria Luiz Fernandes Cador, a que eu quero agradecer e mandar um abraço. E a oportunidade de tocar na Orquestra Sanfônica é um privilégio de vários estudantes na faixa entre 10 e 65 anos. Com vocês... Orquestra Sanfônica do Conservatório de Música Renato Frater se chega mais. Professor Benedito! Tomas! 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 E aí 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 E aí